Quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja? Fique ligado! Começa agora o Videira News! Você que é casado não pode ficar de fora do nosso segundo acampamento de casais, com o tema Para que os Outros Vivam. O acampamento será do mês de novembro no Resort de Etsemine, em Paracuru. Serão três dias incessíveis que vão marcar a sua vida. Então não fique de fora. Procure nosso estande no final do culto para mais informações. Você que é mulher de verdade não pode ficar de fora das nossas reuniões, que acontecem todas as terças-feiras a partir das 15 horas aqui na nossa igreja. Venha e vivem sim uma tarde especial de muita adoração, aprendizado da palavra e comunhão. Participe dos nossos cultos de oração, que acontecem todas as terças-feiras, às 20 horas. Venha e traga um convidado. Esperamos você! O A13 Jovens está realizando a série Eternidade, em quatro finais de semana incríveis. Se você tem entre 15 e 25 anos, este é o seu lugar todo sábado, às 19h30. E você, que tem entre 10 e 15 anos, não pode ficar de fora do A13 Adolescente, às 17h, com uma programação irrada, com palavras, dinâmicas, cinemão e muito mais. Convida seus amigos e vem para a 13! O A13 está lançando mais uma novidade. É o Feijo Bazar. Uma mistura divertida de um dia de feijoadas e um bazar com produtos com preços especiais. O evento vai ser no dia 8 de junho, a partir das 10h da manhã, aqui na nossa igreja. Você pode contribuir trazendo roupas, sapatos, acessórios e muito mais. Os ingressos já estão à venda no nosso estande ao final do curso. Você que é adolescente de 10 a 15 anos, não pode ficar de fora do nosso agravamento. O que será errado e com certeza vai marcar a sua venda. As inscrições já estão sendo feitas no nosso estande de informações. Então corre, pois as vagas são limitadas. Moto, véio, do meu abuso. Dando defeito de novo, de novo dando defeito. Eu só vivo no fofoco, meu Jesus. Oh, meu Deus. Vou dormir para ver se a raiva passa, se o fofoco passa. Oh, meu Deus. Ai, um carro. Ah, se eu ganhasse o carro. Era bom, era o carro. Vixe Maria, eu estava sonhando. Ai, meu Deus. Eu sonhando com o carro, meu Jesus. Ali é a igreja da Videira. É a comunidade cristã Videira. Eu vou é para a oração. Vou colocar em oração. O Jesus vai me abençoar e eu vou conseguir comprar o meu carro. Eu vou ter um carro, se Deus quiser. Eu vou é para a Videira. Oh, Glória. Eu não sou abestado. Eu sou é abençoado. Meu Deus, esse cara aqui é o mesmo carro que eu vi nos meus sonhos. Esse carro mesmo. Eu vi esse carro. O pastor Costa Neto estava até dizendo agora no culto. Ele disse que era um sorteio. É, porque ele disse assim, não é rifa, é sorteio. Ele falou, não é rifa, não é sorteio. Eu vou participar desse sorteio. Moça, como é que faz aqui para ganhar esse carro? Basta comprar a cartela no valor de 100 reais. O sorteio é dia 31 de maio. E toda a renda arrecadada será para o Instituto Vida Videira. Ah, então quer dizer que se eu ganhar o carro, eu beneficio a mim e beneficio outras pessoas do Instituto Vida Videira. Sim. Eu ajudo as crianças também. Também. Minha querida, pois eu vou querer uma bicha dessa, como é o nome desse negócio? Cartela. Uma cartela. Obrigado, viu? Obrigado. Que Jesus me abençoe. Eu não sou abestrado. Eu sou abençoada. Ei, o carro é meu. É meu. É teu? É seu. É teu. É teu. Não é meu, não é meu, não? Não é meu. É nosso. Pode ser de você também. Compre logo sua cartela. Compre, porque além de você ser beneficiado com o carro, você também pode beneficiar as crianças do IPB. Você vai estar se ajudando e ajudando a quem precisa. Compre logo a cartela. Apertoar. Para mais informações, procura o nosso estande de informações ao final do culto. E até semana que vem. E aí Não só não dá para antes. E aí É teu? giussir? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti